Gente, meu sonho sempre foi entrar com gesso na piscina. Só que assim, nunca o Bruno deixou, né Maria? É verdade. Porque sempre eu pedi pra ele entrar na piscina, né? Se eu podia entrar na piscina com gesso. E ele nunca deixou. Mas eu quero tentar hoje pra ver se ele deixa. Porque eu quero muito. Maria, você me ajuda? Ajuda. Tá, ó. Só que assim, como ele não deixa, principalmente o Claudinho, ninguém deixa. Sempre eu perguntei, tipo, a vida toda, mas eles não deixaram. A vida toda não, né? Desde quando eu quebrei o braço, depois eu tive essa ideia. Porque, sei lá, eu sempre quis, né, entrar com gesso. Mas a gente vai lá perguntar pra ele pra ver se ele deixa, né? Tomara que ele deixa, nossa. Assim, tá chovendo, mas tá sol e eu quero entrar na piscina, entendeu? É, tá calor demais, gente. Tá chovendo, mas tá calor. E eu quero, tipo, sei lá, eu quero testar isso. Será que ele vai deixar? Ah, vamos perguntar, né? É, só que, calma aí, gente, eu vou ter que ficar com a mão assim porque tá chovendo. E a gente tá na casa do Luiz. Vai, vamos. Meu Deus do céu. Gente. Vai, Maria, entra aqui. Vai, Maria. Bruno. Olha que susto. Bruno. Bruno. Oi. O que vocês estão fazendo aí? Ai, eu não sei o que eu falo. Vai, Riqueli pergunta. Nossa, por aquela galinha parece você, senhor. Olha o topetão. Você tem que tomar cuidado com o gesso e essa chuva, não pode molhar, hein? Eu sei. Ela tampou, gente. Eu tampei. Mas enfim, vocês deixaram. Entrar na piscina com o gesso, vocês sabem que sempre foi meu sonho. Sempre eu quis, desde quando eu quebrei o gesso, o braço. Tá ficando louca? Tá doida, eu acho. Doida, doida, doida. Vai, Rida. Doida, vai, Rida. Mano, você tá querendo entrar com o gesso, com o seu braço machucado na piscina. Vai que acontece alguma coisa, tipo, piora. Já não pode molhar no banho. Já não pode molhar no banho, porque ela quer pular na piscina. Por favor. Já pula, já machuca de novo. Por favor, sempre foi meu sonho. É, Bruno. Falei, não. Raldinho, por favor. Mano, como que eu vou... Não, tipo assim, se fosse... Se já tivesse passado o prazo certo, fosse tirar... Daí sim, mas mano, tá muito recente, vai machucar seu braço. Não vai, mano. Lasta mais uns 3 dias ainda pra tirar. 3 dias, é mais, mano? Acho que mais uma semana ainda pra tirar. Ah, meu Deus. Depende da recuperação dela. Se ela tiver de repouso... Oh, mas tá melhor. Eu sempre quis. Mexa a ponta do seu dedo pra me ver. Olha, tá meio que mexendo já. Viu? Mais ou menos, né, Zé? Não, não dá. Não tem como, filha. Sério, se você fazer isso... Ah, Maria. Por favor. Vai ser pior pra você. Não, por favor. Claudinho, deixa. Por favor. Ah, muito bom então, tia. Tchau. Cuidado com a chuva e molhar o gesso, hein? Tá bom. Tchau. Ah, Maria, que saco. Que saco. E agora? Ai, Maria. Eu tive uma ideia. Eu também. Posso falar a minha primeira? Pode, vai. Eu tive a ideia de fingir que, tipo, você me empurrou na piscina. Pode ser. Mas só que, tipo assim, eu falo que foi você que me empurrou e daí ele vai brigar com você, não comigo. Ah, não. Eu faço ele só pra você. Por uma semana. Por um ou mais, se você quiser. Tá bom. Pronto. Ehehehehehe. Ai, Jesus, gente. Ó, só que assim, você vai ter que me filmar e eu entrando lá na piscina com o gesso, tá? Tá bom. Ai, você vai ter que ficar aqui pra não molhar a câmera. Tá bom. Ah, não. Vamos calar, ó. Ó, você quer trocar de roupa também? Não, acho que eu vou entrar com essa mesmo. Ah, tá bom. Tem outra azul lá. Ó, gente. Tem roupa assim. É. Nem sei. Ou se tem carro. Vem, gente. Ó, gente. A piscina aqui. Fica aqui, tá? Tá bom. Eu vou gravar isso aqui. Gente, eu vou gravar ela aqui, ó. Que eu posso entrar? Pode. Com o gesso. Pode. Ai, gente. O Bruno vai brigar comigo. Ah, Maria. Ai, Maria. Tá gelada? Não, a gente tá bom. Ai, meu Deus. Tô dando uma câmera. Ó, eu vou gravar, tá? Tá bom. Eu quero ver, Riqueli. Depois o Bruno vai brigar comigo e com você ainda pra ajudar. Vai. Você sabe se é... Eu tô com medo. Você sabe se é funda? Cuidado de se afogar. Olha o tempo. Meu Deus do céu. Ó, ali tá preto e ali. Tá, quer saber se eu vou afumar? Quero ver, então. Tá, tchau. Misericórdia. Ah, Riqueli do céu. Misericórdia. Riqueli, cuidado com esse jeito, pelo amor de Deus. Seu pai vai me matar. Tá saindo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Misericórdia. 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 É melhor você sair, Riqueli. Não, ó. Tá muito legal, Mari. Tá quente? Tá legal. Tá muito boa. Você que sabe se quiser ficar. Só que depois seu pai vai... Olha, Mari, olha. Olha aqui, vem aqui pra mostrar. Tipo, eu tô normal ainda. Deixa eu ver. Tá normal. Ó, gente, tá normal, ó. Ih, tá de bom ainda. Eu vou pular. Ai, misericórdia. Vai molhar a câmera, ó. Eu vou pular aqui. Parou a chuva, graças a Deus. Quero ver, então. Vai, dá um pulão aí. Ah! Uh! Meu Deus. Nossa, Riqueli. Duvida que você ia dali até ali, mergulhando. Dali? É. Mergulhando. Olha, 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 olha. Perdei, perdei. É funda? Não. Ó. Fica em pé aí, então. É que eu gosto de ficar assim, ó. Ah, nossa, gente, é rasinha. É, que boa. Que bom. Ainda bem que você não se afoga aí, não. É, muito de boa. Mas cuidado com esse gesso. Se seu pai vir aqui, não está morto. Deve estar mó gelada, não está? Não, tem de boa. Nossa, está quentinha. Meu Deus. Tenta virar um mortal aí, Riqueli. Quero ver. Mortal é, eu não consegui. Faz alguma coisa. Nossa. E de frente? Eu não consigo comer. Ah! E bananeira? Como? Bananeira. Venha em pé. Porque essa daqui é tão difícil, né? É. Tenta, cuidado, pelo amor de Deus. É. Nossa. Foi boa, hein? Melhor que eu. Eu quero o bolo. Porque eu nem sei. Eu quero o bolo. Ai, misericórdia. O que é? O que é, meu Deus do céu? Sai daí, sua doida. Não, ela me deu susto do trovão. Gente. Sim. É que eu levei um susto. Nossa, me deu um vácuo. É que... Pega a cor ali, ó. Tem aqui, ó. É, agora a raiva tem que tomar cuidado. Tem que sair da piscina logo. Não, mas isso é de boa. Tá bom, então vai lá. Quero ver. Gente, eu tô aqui, ó. Tá de boa ainda, gente. Nossa. Tá de boa. Não tá saindo, não. Tá saindo a cor. Nossa, olha aqui. Mariluza. Seu pai vai me matar. Vamos tentar tirar. Vamos, vamos, vamos. Ah, Mariluza, tô com medo. Eu também tô. Ai, só meceu a chover. Mas enfim. Como que a gente tira? Sei lá. Com alguma coisa, Mariluza. Será que a mão dá? Será? Eu acho que não vai dar. Agora entra também o garuando. Ó, eu vou pular... Gente, esse daqui, ó. Tava ali, né? Eu vou pular pulo bomba. Pulo bomba. É, é bomba, eu acho. É bomba? É bomba. Primeiro, eu vou pular pulo... Como que é? Assim. Como que é? Ponta. Ponta, eu acho que é ponta. Depois eu vou pular, é tipo... Bomba. Bomba. Tá bom, vai. Eu vou pular, eu vou tentar chegar até lá, tá? Tá bom, eu vou gravar então, vai. Eu vou tentar gravar aqui. Não molha na câmera, né? Não, vem daqui. Já! Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Consegui. Conseguiu, uhul. Pulo... O que? Bomba. Pode? Depois! Olha, bomba, eu vou ter que sair daqui, quando você me avisa. Tá. Depois eu pulo bomba, o que a gente faz? Ah, sei lá. Tá, vamos pensar. Pulo bomba. O que mais? Pulo bomba. O que mais? Eu vou pular e eu vou envencer. Tá bom. Eu vou andar... Eu vou fazer coisa de macarrão aqui. Eu vou fazer coisa de macarrão. É boia, eu acho. Três e... Já! Nossa, que bomba fraco! Tá bom, eu já falei de novo. Vai, agora eu vou fazer mais sorte, só porque você não tava fraco. É, pula bem alto. E daí... Ó, tá... Mas é de boa. É só... Como que é o nome? Tá. Eu vou pular, tchau. Tá, tchau. Mais pra cima? Ó, tá chovendo. Tá chovendo. Vou deixar molhar o giro. Olha, gente, não dá pra ver, né? Acho que na piscina dá, ó. Tá chovendo. E o barulho também. E olha, gente. Tá saindo a cor da canetinha que eles fez. É, tá saindo mesmo. E tá saindo as coisas do branco. Essa daqui, ó, gente. Misericórdia. Meu Deus! Tá saindo sol! Pula com o macarrão! Depois. Tá. Gente, tá saindo sol e chuva! Misericórdia. Tá muito forte agora. Olha o sol, gente. Mostra, Maria. Olha. Ai, para agora. E agora, gente, o que eu faço? Eu acho que eu vou cortar. Eu acho que eu vou cortar. Eu acho que eu vou cortar. Vai.